Mãos pesadas, mãos pegajosas, a briga boa daria aí entre o Aiel e o Element, dois top laners porradeiros, um de press de ataque e o outro de grasp, agora quem ganha eu não sei, acho que o Aiel, agora mãozinha não, mãozinha furtiva, ele é meio rogue nos RPGs que ele joga, pequenininho, magrinho.